até alguém alguém apagou a mensagem que o Eduardo o Eduardo me enchiu, chegou aqui e falou boa noite, tá no fuso errado o Eduardo me enchiu é o nosso chefe aqui por isso que, enfim de novo, mais um fato aleatório eu queria só puxar uma curiosidade também, né, momento papel alumínio na cabeça, só pelo timing pelo timing da venda ele gostou muito disso, porque desde ontem ele falou isso umas três vezes, a gente chegou no evento assim, aí eu começava a falar alguma coisa estranha, ele falava papel alumínio na cabeça, meu Deus é que você pega umas teorias meio malucas assim, que é nível não, teoria da conspiração é History Channel ali, né mas, é que o timing da venda dos bitcoins, tem um monte de fã, você vai se queimar com um monte de fã de History Channel, não, eu adoro eu adoro também, só que eu tenho que saber diferenciar o que é o que é fato do que é maluquice né, se a história tem mais de dois minutos, eu tenho dificuldade de acreditar isso vai muito longe, isso o cara tem que explicar muito, eu falo humm ET Bilu mas então, é que o timing da venda dos bitcoins da Tesla que foi curioso, assim uma coisa não leva a outra, né, não necessariamente mas, a venda do Elon foi em prejuízo, né, ele vendeu os bitcoins dele com cerca de 9 a 10% de preju só que isso foi logo antes da queda geral do mercado quando foi ali pro mínima do ano, os 17 mil lá então aí você fica naquela, tá, pô será que ele sabe de coisa que a gente não sabia? tipo, pra realizar um prejuízo, eu já tava prevendo já tava lendo que a enfim, leu melhor o cenário macro que as outras pessoas enfim, só levantando esse ponto que o timing foi curioso não, e até ele tinha comentado não sei se é exatamente naquela época que ele tava muito pessimista com o cenário macro e por isso a Tesla ia ter que cortar a despesa vindo até, isso, exato ele já tinha uma visão macro um pouco mais pessimista que talvez refletiu nessa, nessa decisão eu espero que ele compre de novo de uma forma geral porque é bom você ter uma empresa comprando mas, de novo, essa mega volatilidade eu acho que, cara se é que já não comprou, né, é o que você falou a gente só vai descobrir no próximo TRI mas, cara, eu acho muito esquisito esse negócio de usar usar balance sheet de empresa como no caso dele, que não é um negócio tão atrelado com isso por exemplo, você tem algumas empresas como seguradora cara, o cara tem um float pra investir é uma empresa que tradicionalmente faz um reinvestimento ou outras empresas que tem caixa líquido que fazem investimento mas, cara, você tomar um risco de um ativo tão volátil e eu não falo, pô, esse risco é demasiado só porque, não é uma questão de acreditar um não longo prazo mas o curto prazo pode ser relevante porque você tá falando de fluxo de caixa você tá falando de capital de giro você tá falando de um dinheiro que pode eventualmente se tornar relevante em algum momento do tempo então, eu particularmente pra empresas que, putz, não tem um negócio estrutural muito gerador de caixa e precisam fazer um reinvestimento eu acho que pode ser um tiro no pé há exemplo de países que adotem isso muito rápido antes da gente ter uma normalização de preço maior, entendeu? então, o problema não é se adotar o problema é você adotar rápido demais com uma volatilidade de 30% ao ano aí eu acho que é um problema realmente você ter um ativo desse quando a pessoa precisa pra capital de giro quando o país precisa pra reserva internacional e eventualmente tem bonde pra pagar até gerou a discussão na descida se El Salvador não ia ter algum problema porque as reservas deles foram consumidas pela queda de cripto então, eu acho que o mercado tomou um risco talvez até demasiado e eu, na época, fiquei até com a impressão que 2017 foi um FOMO então, Fear of Missing Out de varejo e em 2021, 2022 foi um Fear of Missing Out de institucional na época que tava subindo eu falei, cara institucional tá indo muito rápido e eu vejo institucional que não necessariamente conhece o negócio mas o cara tá indo realmente muito rápido ele quer comprar porque tá subindo quer ter um reinvestimento então, eu fiquei com a mesma impressão apesar do mercado ter o mote de que institucional segura mais ele investe muito mais pro longo prazo acho que isso até, de certa forma pode ser verdadeiro mas eu acho que o que gerou o driver de valorização não necessariamente foi isso é diferente do cara da MicroStrategy lá aquele é que ele vai comprar e vai segurar mas eu acho que na média você tem muito cara que comprou porque queria botar um pezinho entendeu o que que era e efetivamente deve ter vendido ao longo desse ciclo de baixa não, você vê a febre dos VCs em 2021, né? você vê, tinha muito projeto sendo investido não, legal você tem a A16E, né? Andresen Horowitz que, porra, fez o nome ali aliás, já tinha o nome, né? mas fez o nome como o maior VC em cripto esse ano só que, meu, atrás a quantidade que veio investindo até em projetos questionáveis vi de a quantidade de VC que tinha até em Luna, né? você vê que a diligência não foi das melhores mas quem sou eu, né? quem sou eu pra falar isso mas mesmo assim você vê que o filtro não tava tão alto, né? agora acho que em condições de tinha muito capital exato em condições de encolhimento de mercado exatamente até comentando o que que a gente teve alguma novidade de Celsius de 3AC alguma coisa esse micro de uma certa forma arrefeceu bastante agora é processo de recuperação judicial mas não tem muita novidade agora é aguardar é, meio que aguardar a resolução desses problemas agora é praticamente tudo na justiça Celsius tá em processo de recuperação judicial 3A já foi recomendada a liquidação os fundadores estão desaparecidos, né? ninguém sabe onde eles estão mas vieram à tona hoje eu acho falar com a Bloomberg dizendo que ok eles estão sumidos só que em caminho pra Dubai pra fazer uma liquidação limpa acho que enfim sei lá o que isso o que isso quer dizer mas eles disseram que estão sumidos porém não estão refusando contato é, não eles estão em contato com as autoridades você não me acha mas eu não tô fugindo exato, exato e eventualmente vão aparecer em Dubai porque foi a última notícia que eles deram e, bom, é isso BlockFi tá recebeu o empréstimo lá da FTX provavelmente vai ser comprada pela FTX a gente até levantou que eventualmente a Nexo tava rolando um boato no Twitter que eles pudessem ter até agora não saiu nada muito mais relevante por enquanto a queda pode ser um um corpo retardatário aí subindo mais tarde mas agora acho que o pior nesse quesito da alavancagem do mercado passou MT Gox são outros 500 e, putz o pior é que teve umas duas semanas atrás eu acho que a gente comentou que ia falar dos possíveis dos outros cisnes negros que poderiam acontecer né e o MT Gox tava na lista só que eu vou atrás desse arquivo depois cara, essa analogia dos corpos boiando e o alumínio na cabeça agora eu acho que encrustou na cabeça dele vai falar o resto do dia inteiro cara trouxe outras coisas queria que você comentasse um pouquinho do que que tá acontecendo com o Ethereum até eu vi lá no meu índice que o negócio bombou e cara tá muito perto de um evento que é estrutural então queria que você comentasse o que aconteceu nas últimas semanas teve o Ethereum Paris lá que também era relevante e a gente até tinha você tinha uma crença que muito poderia ter sido precificado antes do Ethereum Paris quando muita coisa ia ser divulgada e depois você ia ter um despejo no mercado é, então aconteceu o famoso sell the news né, mas que foi basicamente aconteceu com a Polygon um pouco, né que a Polygon disparou até a Ethereum Paris que foi quando eles anunciaram os IK e EVM deles e agora meio que tá chovendo mole ali nos 90 centos 87 e tal e eu achei que poderia acontecer a mesma coisa com a Ethereum que não foi o caso né a Ethereum meio que ganhou mais um gás com a Ethereum Paris que é uma na verdade foi a Ethereum CC né a Community Conference conferência da comunidade da Ethereum que acontece anualmente esse ano foi em Paris por isso pra facilitar a gente chama de Ethereum Paris então o Vitale que foi a público né ele deu uma palestra não palestra mas falou em público lá é comentou que a Ethereum tá em teoria né 40% pronta e quando o The Merge for concluído ele vai a Ethereum vai estar 55% pronta e aí sim preparada pras próximas fases de upgrades né sendo a subsequente ao The Merge vai ser o The Surge que aí vai ser a implementação da rede chard mesmo então The Merge acontecendo é o mais importante dos updates a gente já comentou um milhão de vezes mas essencialmente vai tornar a Ethereum mais mais ESG né vai reduzir os custos da rede vídeo Obrigado.